Olá, turminha! Para iniciar nossa aula de hoje, a gente vai lembrar, então, mais um pouquinho da nossa rotina. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020, tá bom? Então, não esqueçam de colocar aí no seu caderno. Vamos começar com a matéria de língua portuguesa. Para começar, abram na página 45. Na página 45, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é estudo da língua. Estudo da língua é onde a gente pode reforçar tudo aquilo que a gente aprendeu no exercício anterior. Tanto na escrita, como as pontuações, tá bom? Então, vamos dar início. Antes de tudo, a gente precisa ler o textinho para dar início a esse exercício número 1, nossa quadrinha, recitar nossa quadrinha lá. Então, eu falava assim, como duas andorinhas, numa tarde de verão, seremos sempre amigos, amigos do coração, né? Então, no exercício 1, quais são as palavrinhas que estão faltando aqui, ó? Numa tarde de, seremos sempre amigos, amigos do... Essa tá fácil, hein? Então, no exercício número 2, o que as palavrinhas lá que vocês completaram têm em comum? Essa é fácil também, né? Ó, então vocês completaram lá. Verão e coração. Muito bem! Então, o que elas têm de parecido? O... Amo, ó. O que elas têm de semelhante aí? O amo, isso mesmo. Os sinais, no número 3, os sons finais são verão e coração, né? Como a gente viu ali. Eles têm som iguais ou diferente? Ah, parece que eu ouvi alguém falando igual. Isso mesmo, ó. Então, são iguais. Agora, no exercício número 4, a gente vai fazer assim, ó. Ler o textinho, essa quadrinha novamente, né? Que é esse pequeno texto. E sublinhar as rimas. Então, vamos lá. Corre, corre minha pombinha. Vai para o mato se esconder. Aqui mora um gavião que jurou te comer. Então, o que que rima aí? Lembra que as rimas ficam na segunda e quarta linha, né? Então, vamos lá. Enquanto vocês fazem a página 45, eu já volto. Voltei, então, para dar continuidade na página 46, ó. Página 46. Então, vamos lá. Na página 46, tem um quadrinho aqui. Esse quadrinho está escrito pombinha e gavião. E ele tem três linhas em cada um. Em cada palavrinha aqui, ó. Três linhas em cada espaço. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar e colocar algumas palavrinhas que vocês acham que rima com pombinha e gavião. A professora vai dar uma dica. Pombinha rima com galinha e gavião rima com barrigão. Isso mesmo, ó. Então, a dica foi dada. Agora, eu quero que vocês façam. No exercício seis, o que a gente vai fazer aí? Ligar as imagens com as palavrinhas que rima. Ó. Tem o... A primeira imagem é o pato. O pato rima com sereia? Rima com pipoca? Rima com mão? Não. Rima com... Sapato, isso mesmo. Então, eu quero que vocês ligam aí as imagens que rima aí. Então, mais um exercício bem facinho aí pra vocês. Então, enquanto vocês fazem, a gente vai... A gente já volta. Então, vamos lá. Então, na página 47, tem uma sugestão do nosso material que se chama Outras Fontes. O que é Outras Fontes? Outras Fontes são algumas sugestões pra vocês, para dar um reforço aí em tudo que vocês aprenderem. Então, ó. Eles sugerem que vocês leiam, ó. Quando tiver um tempinho, esse livrinho aqui chamado Quadrinhas. É um livrinho muito legal. Ele tem várias quadrinhas. E embaixo, tá explicando um pouquinho mais sobre quadrinha. Tudo que vocês viram até agora. Porque quadrinha, então, são pequenos textos. Eles têm rimas, né? Então, tem as rimas. A gente não pode esquecer. Tem quatro linhas. Essas linhas são chamadas de versos. Isso mesmo. Versos. E as quadrinhas, elas precisam ser recitadas. Então, a gente fala oralmente, ó. Oralmente. Então, ó. Vamos mudar pra página 48. E dar início, então, a mais uma atividade. Nesse primeiro exercício aqui, ó. Ó. Tem uma menininha dormindo. E em cima tem uma quadrinha. Essa quadrinha, eu coloquei aqui, ó. Maior na minha luzinha. Pra vocês poderem enxergar e acompanhar melhor, né? Então, vamos lá. Essa quadrinha foi uma das quadrinhas que a vovó recitou lá no início do livro. No início do capítulo 2. Então, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Legal essa daí, né? Conseguiram entender bem? Então, essa é bem facinho. Todos já devem conhecer aí. Então, tem uma menininha dormindo. E a nossa quadrinha aqui em cima. Agora, eu quero que vocês peguem quatro lápis de cor. Quatro lápis de cor. De cores diferentes. O que a gente vai fazer com esses lápis de cor? Então, pegou os lápis de cor. A gente vai fazer assim, ó. Cada linha, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cada linha vai ser pintada de uma cor dessas cores que vocês escolheram aí. Então, eu quero que vocês pintem cada um, cada linha. E em seguida, responda. Quantas cores você usou? Quantas cores que você usou pra pintar essas linhas, ó. Cada linha dessa quadrinha. Cada versinho aqui. Quantas cores que você usou? Foi duas? Foi três? Ou foi quatro? Quero que vocês marquem um xizinho aí, ó. Em uma dessas linhas. Então, ó. Cada linha representa um varcinho. Tá bom? Ó. Então, tá facinho até aí também, ó. Vamos para a próxima página. Para a próxima página, eu preciso que vocês vão lá no final do livro, ó. No final do livro. Eu quero que vocês vão na página cinco. Lá nos encartes finais. Lembra que a gente recortou essas letrinhas pra formar palavrinhas na sala? Então, eu quero que vocês vão lá. Depois dela, tem uma página que chama página cinco. Então, a página cinco. Eu quero que vocês recortem essas palavrinhas aqui, ó. Essas frases, ó. Igual a professora fez aqui. Então, eu quero que vocês recortem com a ajuda do papai e da mamãe. E esse daqui que sobrar, vocês guardam aí. Já recortam e guardam para a página cinquenta e cinco. Então, esse a gente guarda e esse a gente vai usar pra atividade da página quarenta e nove. Então, assim que vocês recortarem, o que eu quero que vocês façam, ó. Vou pegar minha apostila aqui e vou mostrar pra vocês. Então, ó. Enquanto vocês vão cortando, a professora vai explicando o que é pra fazer. Aí, aqui, ó. Primeiro, então, eu quero que vocês circulem as palavras que rimam na quadrinha. Ó, vamos lá no textinho, então, que tá aí na sua apostila, onde tem a menininha. Circule. Primeiro, as rimas da quadrinha, ó. Tá facinho essa, hein? Agora, a letra A tá pedindo assim, pra vocês fazerem assim. Marquem o X, aonde ficam essas rimas, aonde ficam essas rimas mesmo, ó. Se vocês quiserem, pra ficar mais fácil, a gente faz assim, ó. Numera, ó. Um, dois, três e quatro. Assim que vocês numerarem a página, vai ficar... A página, não. Assim que vocês numerarem o versinho, vai ficar mais fácil de vocês dar início a essa atividade. Então, ó. Eu quero que vocês marquem o X, então. Se foi no primeiro verso, no segundo verso, no terceiro verso ou no quarto verso, que vocês encontraram essas rimas, combinado? Em seguida, vocês já terminaram de recortar aí as palavrinhas? Ó. Então, a gente tem quatro frases, né? Ó. Tem mamãezinha, quando dorme. Tem espalha-rama pelo chão. Tem põe a mão no coração. E tem batatinha quando nasce. Então, eu quero que vocês colem nessas linhas aqui, ó. Em ordem certa, pra gente formar a quadrinha da batatinha quando nasce. Deu pra entender? Então, a gente vai recortar as tirinhas e colocar na ordem aqui, ó. Na mesma ordem que é a quadrinha, ó. Batatinha quando nasce. Espalha-rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, qual é a ordem? A gente tem que começar por... Como? Por põe a mão no coração ou por batatinha quando nasce? Essa é facinha. Eu quero ver de vocês. Então, enquanto vocês fazem, eu já volto. Até o próximo vídeo. Um beijo!